Pararara, estamos de volta Voltamos com o melhor futebol do mundo, voltamos com o show do esporte Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui, já estamos esperando agora que o alarme falso no reinício do segundo do jogo Início do segundo tempo, vamos marcar aqui Vamos lá, recomeçou, recomeçou Mas não está recomeçando, é o segundo alarme falso Vamos ver se agora é para valer Agora é para valer, depois de uma demora, recomeça o show, vamos lá Olha o company, company vai jogando Vamos marcando 16 e 15 Vamos lá, 16 e 16 para valer a verdade Quando tem uma demora, estou marcando meu filho, estou marcando Está aí o Toró, Rodrigues Neto Aí o Jorge Costa Passarinho Bruncador saiu, voltou o Jorge Costa Para o número 6 Saiu o seu travante, entrou um jogador de zaga Trauco, Miguel Trauco Olha o cruzamento, escanteio Correco, olha o cruzamento, que é que vai ninguém foi Parouco, olha o cruzamento, que é que vai ninguém foi Parouco Trauco, faz a cobrança Nelson, zagueira, grande Nelson, foi do Vasco e do Botafogo Os anos 90 Acabou arrumando essa Vamos ver o que vai acontecer Está aí, Alex Zaginaga Gilson Gênio Olha a chance, será que ele não parou? Estou tendo assistentes aqui Aqui tem assistente marcando impedimento Estou chegando em todos esses anos É a primeira vez que eu vejo assistente marcar impedimento aqui Ter árbitro e os seus assistentes Em campanha de torcida de futebol amador Não tem impedimento Olha o company Company Pegou, Espinosa Vamos ver o que vem aí João Kleber Fechou bem, João Kleber Dezesteis horas de dezesseis Já passamos de dezesseis Quase dezesseis e vinte praticamente, né? Vem aqui, vai Para, 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 para Parou tudo Falta em cima do Herrera Aí, Maldini Tem o Jorge Costa Na lateral esquerda Ele prevale jogar no company Company Tem o company Andrés Rios Andrés Rios Andrés Rios Vamos ver o que vai acontecer Parou? Falta do Trauco O Trauco Derrubou o jogador Miguel Trauco Derrubou o jogador Aí o Miguel Trauco Foi fora, se foi dentro da área Pênalti, hein? Foi dentro da área Pênalti Foi pênalti Do Trauco Em cima do jogador Do time laranja E Trauco É, bicho O juiz O juiz O juiz O juiz O juiz Não dá para chorar Não tem como chorar Não adianta chorar Não tem como chorar Vamos lá Pênalti Quem aqui vai? O João Kleber Está demorando ali Eu fiz o reconhecimento Do campo Antes do jogo A marca do pênalti Está muito prejudicada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o Eric Flores com a 10 Que o Eric Flores O João Kleber Vai, João Kleber Só demorou demais Só demora Só demora, hein João Kleber Está enrolando Igual o programa dele Enrolando Para o cara Bater o pênalti Ele fez Gol O dele Eric Flores Guardou na rede Do João Kleber O João Kleber Fez Atrasar O fim O fim O fim da história Se tanto atrasar O João Kleber João Kleber Tomou o gol Do Eric Flores Oito Oito minutos Vamos lá Vamos lá Gente Vamos lá Está aí o Herrera Pô, Herrera Cansou, Herrera? Não Mas não ainda vai voltar, Herrera Vai sair um gol seu Vai ser um gol seu, Herrera Vai ser o gol Vai ser o gol da vitória Vamos lá, gente Ih, a bobinada João Kleber Bobeou Gol Do time laranja O João Kleber Deu Mole Ô, João Kleber Ô, João Kleber Brincadeira 4x2 O time laranja Meu Deus do céu Aqui é um jogo de amigos Eu te desejo a sorte Para os amigos aqui Mas o João Kleber Vacilou nessa Tem que botar Tem que botar o Herrera Tem que botar o Santamante Não pode botar Para perder o jogo Para ganhar o jogo Não pode botar um cara atrás Tem que botar um atacante Não pode botar um zagueiro Né Mas que vacilada Que vacilada Do João Kleber Bicho Eric Flores Não quis saber E fez o gol Não quis Ah, será que vai sair o gol aí Meu amigo Olha a chance Company Chutou em cima Do jogador Tá caído ali Jogo parado 4x2 4x2 O time de camisa branca Vai ter que mostrar Mais aí Se quiser ganhar o jogo 4x2 A gente vai fazer o seguinte Assim que O jogo tá parado Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco Voltamos com o melhor futebol do mundo Voltamos levando break